Olá, bom dia desde Washington. Este é Washington Fora de Horas, nesta quinta-feira, 26 de junho de 2020. Convidamos os nossos amigos internautas a estarem connosco nesta quinta-feira. Uma quinta-feira de sol encoberto aqui na área de Washington. Esperamos que seja bom o tempo onde se encontram. E hoje, como sabem, Moçambique está em festa. São 45 anos de independência. Falando de celebrações, o presidente de Moçambique revelou que o processo de desmobilização e reintegração na sociedade estará concluído dentro de um ano com a inclusão de 5 mil antigos guerrilheiros. Felipe Nius discursava durante as celebrações dos 45 anos de independência em Maputo. No entanto, disse ele, a paz continua ameaçada devido a terroristas, segundo Niusi, que se encontram no norte, e os ataques da junta militar da Renamo, guerrilhas dissidentes e isto no centro do país. Felipe Niusi referiu que pela primeira vez se observa o feriado nacional de 25 de junho em estado de emergência, decretado desde 1 de abril com o objetivo de combater a pandemia do Covid-19. O presidente presidiu na Praça dos Heróis Moçambicanos, isto em Maputo, a uma cerimónia de imposição de insígnios a 10 personalidades nacionais, que fazem parte de um grupo de 175 pessoas condecoradas pelo chefe de Estado. Entretanto, os Estados Unidos deram os parabéns ao povo moçambicano por um mais um aniversário. 45. O secretário de Estado, Mike Pompeo, reafirmou o compromisso dos Estados Unidos de permanecerem como parceiros de Moçambique, e citamos, enquanto se constrói um Moçambique mais pacífico e próspero. Os Estados Unidos diz estão com Moçambique, enquanto o país combate a pandemia global do Covid-19, continuando a apoiar os objetivos mais amplos em saúde, paz e segurança, democracia e prosperidade económica. E Mike Pompeo desejou, então, votos de um bom ano para todos os moçambicanos. Continuando a falar de Moçambique, no relatório anual sobre terrorismo, o Departamento de Estado norte-americano diz que as forças de defesa e segurança de Moçambique não têm uma estratégia para enfrentar o terrorismo e a segurança das suas fronteiras é um desafio de segurança significativo para o país. O relatório refere que em Moçambique, em 2019, se deu um aumento significativo da atividade terrorista, que resultou numa estimativa de 350 mortes entre a população civil e o deslocamento interno de 100 mil pessoas. O relatório descreve os rebeldes que operam na província norte de Cabo Delgado como sendo do Estado Islâmico ou afiliados ao Estado Islâmico. Moçambique não tem uma estratégia contra o terrorismo, diz-se, para guiar as operações no norte e as agências de manutenção da lei não possuem treino, equipamento e capacidade global para detectar e impedirem proativamente atos de terrorismo, realça-se neste relatório anual. Acrescentando que a coordenação, o planeamento estratégico, as comunicações e interagências e a partilha de inteligência são desafios significativos e que a segurança das fronteiras permanece um desafio de segurança significativo para Moçambique. O relatório nota também que a Tanzânia é um ponto de trânsito e recrutamento para organizações terroristas e criminais e acrescenta que entre setembro e novembro do ano passado, informações revelaram que a Rússia forneceu apoio operacional a operações de contra-terrorismo lideradas pelo governo de Moçambique. Moçambique, de referir, é o único país africano de língua portuguesa mencionado nesta relatória anual do Departamento de Estado americano sobre atividades terroristas no mundo. Ainda de Moçambique, a ministra sul-africana dos Veteranos da Defesa e Militares alertou que a insurgência islâmica em Moçambique poderia espalhar-se a outras províncias mozambicanas e também aos estados vizinhos da SADEC. A ministra Mapisa Nkakua respondia no Parlamento à Aliança Democrática e confirmou que a inteligência de defesa encontrou um aumento nas atividades de insurgência e que a abordagem política e militar regional foi recomendada para este efeito e disse que existem planos para discutir e concretizar esta abordagem. De recordar que em maio, a SADEC instou os seus membros a apoiarem Moçambique nos esforços para superar terroristas e grupos armados em Cabo Delgado. Mapisa Nkakua teria dito que o envio das Forças Especiais Sul-Africanas por a Moçambique será discutido apenas à porta fechada e acrescentou se Moçambique pediu ajuda a outra questão. No mês passado, as agências noticiosas disseram que o ministro das Delações Internacionais da África do Sul, Naledi Pandor, disse que o seu país estava em negociações com Moçambique sobre essa assistência militar. Os ataques em Cabo Delgado, recorde-se, já mataram centenas de pessoas numa província que é local de uma grande descoberta de gás offshore. E agora de Moçambique, onde se celebra hoje a independência, portanto parabéns para todos os moçambicanos, os parabéns do Departamento em Português da Voz da América, vamos até Angola, onde o Procurador-Geral da República, Elder Peter Gross, admitiu hoje a possibilidade de avançar em coordenação com as entidades judiciais portuguesas para a emissão de um mandato de captura contra a empresária Isabel dos Santos, investigada por Branqueamento de Capitais. Peter Gross revelou que tem estado a trabalhar em sintonia com as autoridades portuguesas e referiu, citamos, todo o trabalho que nos últimos dias veio a público é um trabalho que está a ser feito em sintonia total entre Angola e Portugal a nível das entidades judiciárias e se por acaso houver necessidade de chegarmos a esse ponto, ou seja, a emissão do mandato, em conjunto veremos como proceder. A fim de citação. O Procurador-Geral Angolano não avançou qualquer data para uma efetivação do mandato de captura, referindo apenas que a possibilidade conta do processo que está atualmente em curso. Recorda-se que o Ministério Público requeriu o arresto de contas bancárias da empresária Isabel dos Santos em Portugal, depois de o Tribunal Provincial de Luanda ter decretado em dezembro de 2019 o arresto preventivo de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos do seu marido, o congolês Sindica do Colo, e do bancário Mário da Silva, além de nove empresas nas quais a empresária detém participações sociais por alegados negócios privados que terão lesado o Estado angolano. Ainda em Angola, agora vamos falar de Junacusa, o MPLA de visar a sua eliminação por caráter ou até físico ao reagir a um comunicado do Bureo Político do Partido do Poder que criticou que considerou ser leviana e irresponsável a inclusão de Agostinho Neto no antigo referente a figuras cujas estátuas estão a ser removidas em vários países. Para o MPLA, trata-se de uma atitude despropositada e infame que atenta contra a história e a memória coletiva do povo angolano revela a falta de patriotismo do jornal Folha 8. Em resposta, William Toné, diretor e proprietário do Folha 8, diz nunca ter publicado qualquer artigo nesse sentido e que o comunicado do MPLA visa a sua eliminação física. Isto, disse ele, visa a eliminação de caráter e físico, talvez tenham-se arrependido de não me ter eliminado em 1977. Disse Toné à Voz da América, reiterando que o Folha 8 nunca publicou tal artigo e que a divulgação do suposto texto é da autoria de um internauta. William Toné desafiou mesmo o MPLA a mostrar onde o artigo foi publicado no jornal Folha 8. Na Guiné-Bissau, o PAIGC diz que a comunidade internacional só vai reagir depois de um banho de sangue. Foi a segunda vice-presidente do PAIGC, Maria Odete Costa Semedo, a qual criticou a passividade da comunidade internacional, em particular da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, perante o que ela chama de violação dos direitos fundamentais dos cidadãos e a implementação do terrorismo de Estado na Guiné-Bissau. Fim de citação. Em declarações, Semedo denunciou uma série de violações de direitos dos guineenses, incluindo o suposto sequestro do deputado da APU-PDGB, Marciano Índia, de detenção do dirigente do PAIGC, o empresário Armando Correia Dias Nudinho, por agentes da Polícia de Intervenção, supostamente por posse de armas de fogo de uso militar. A dirigente do PAIGC frisou que os cidadãos guineenses estão a viver um momento de terror, de terrorismo de Estado, o que na visão do Partido Libertador revela que nenhum cidadão guineense está seguro, porque estão a ser violados os seus direitos fundamentais. Os cidadãos não podem circular livremente por temerem ser sequestrados, disseram, amarrados e jogados na água ou espancados. Atitudes que vão contra os direitos fundamentais do homem. Odete Semedo criticou também a inatividade dos órgãos da soberania na resolução do que ela classificou de muitas violações no país e perguntou, citamos, onde está a comunidade internacional, onde está a CDA. A dirigente do PAIGC questionou se a comunidade internacional só irá reagir depois de derramamento de sangue na Guiné-Bissau. E daqui na Guiné-Bissau vamos até Cabo Verde. E antes de irmos a Cabo Verde, vamos dar aqui os nossos alôs, bem-vindos aos nossos internautas que estão connosco. Continuem-nos a enviar mensagens. Eu vou ter que admitir que devido às letras serem muito pequeninas no meu acrã, por vezes é difícil ver claramente os nomes. Portanto, se eu ao dizer os vossos nomes me enganar ou se pronunciá-los mal, tem exatamente a ver com isso. Portanto, de referir que connosco temos a Latifa Friedman, diz confirmado, a partir de Angola, Moxico, na Luena. E temos também a Ancha Miulo, ligada a partir de Moeda, Moçambique. Um abraço para o programa da Voz da América. Portanto, temos também connosco o nosso produtor, o Léo, que diz o melhor estúdio. Obrigada, Léo. Não precisa voltar ao estúdio atual na Voz da América. Obrigada, Léo. Mas, de facto, eu acho que qualquer um de nós, neste momento, já deseja regressar aos estúdios físicos da Voz da América, porque isso nos permite uma melhor coordenação de trabalho, elimina também muitos passos extra que nós temos de dar ao estarmos a trabalhar todos desde casa. Mas, pronto, também, antes de passarmos à próxima notícia, que é cá a ver também de referir, que a Voz da América está a preparar um town hall sobre o Covid-19. Vamos falar do que se aprendeu, como é que pode ser aplicado no futuro, também como é que se chega às populações. Falaremos de fake news e também dos esforços que estão a ser feitos no mundo para se encontrar uma vacina. Portanto, este é um town hall especial que nós estamos a coordenar, estamos a arranjar a fazer a agenda, mas que vai ter especialistas médicos dos países africanos lusófonos. Teremos também perguntas de assistência e esperamos que depois se juntem a nós. Mas depois nós iremos anunciar em que dia de facto é que esse programa terá lugar. Vamos então até Cabo Verde, onde a bancada do PICV, o maior partido da oposição, anunciou hoje que retirou a confiança política ao presidente da Assembleia Nacional por falta de imparcialidade, por tentar destruir a imagem do presidente do partido. A oposição foi assumida pela líder do Parlamento, ou líder do Parlamento, Rui Semedo, na declaração política do PICV durante o segundo dia da sessão parlamentar na Assembleia Nacional, depois de vários episódios nos últimos meses com críticas do partido à atuação do presidente daquele órgão de soberania, Jorge Santos, que é do MPD. O deputado afirmou que Jorge Santos não tem sabido ser o presidente imparcial e equidistante a todos os deputados e que por este fato deixou de merecer a confiança do PICV. Na reação, o líder parlamentar do MPD, líder, aliás, Joana Rosa, acusou o PICV de pretender, a menos de um ano das próximas eleições legislativas, afundar o Parlamento, mostrando que esta oposição está sem agenda e que pretende acabar com o presidente da Assembleia Nacional. O presidente da Assembleia Nacional em si ainda não reagiu. O governo de São Tomé e Príncipe começa a realizar testes ao novo coronavírus no país, com a entrada em funcionamento do laboratório financiado pela Organização Mundial de Saúde. Até agora, o país tinha recorrido a laboratórios em Portugal, no Gana e também na Guiné Equatorial para efetuar estes testes. Quanto aos casos, o país tem 707 infecções. A Guiné-Bissau continua a liderar. Entre os países africanos de língua portuguesa, tem 1.556 casos, 19 mortos, seguidos de Cabo Verde, com 98 casos e 8 mortos. Moçambique tem, neste momento, 792 casos, registou 5 mortos. E Angola é o último nesta lista, com 197 casos de infectados e 10 mortos. Portanto, estes os números oficiais. Falando de vacina e dos esforços para encontrar uma vacina, a África do Sul está, neste momento, a participar nos primeiros testes em seres humanos, em África, com o objetivo de produzir uma potencial vacina contra o novo coronavírus, que os casos continuam a aumentar no país e também no mundo. A Universidade de Oxford, em conjunto com a Universidade Sul-Africana de Vitvatsran, anunciaram que milhares de voluntários entre os 18 e os 65 anos que receberam a vacina vão ser observados durante 12 meses para ver até que ponto a vacina protege, de facto, contra o Covid-19. A África do Sul é o segundo país fora da Grã-Bretanha a participar da iniciativa de Oxford, depois que o Brasil lançou o seu estudo na quarta-feira. Os cientistas da Oxford que desenvolveram a vacina, também conhecida como HZD1222, estão a trabalhar com AstraZeneca no desenvolvimento e produção. A África do Sul, que está gradualmente a relaxar as restrições do bloqueio do coronavírus, tem a maior taxa de infecção em África, com mais de 100 mil casos e 2 mil mortes, um pouco acima das 2 mil mortes. Enquanto isso, e segundo o Ministério da Saúde do Brasil, os casos de mortes do coronavírus no país estão a aumentar e até ontem havia cerca de 1,2 milhões de casos desde o início da pandemia no Brasil e havia cerca de 54 mil mortes. Falando de vacinas, a empresa farmacêutica japonesa Anjas anuncia hoje que vai começar a testar na próxima semana em seres humanos uma potencial vacina genética contra a Covid-19, com o objetivo de poder produzir em grande escala em 2021 ensaios clínicos são realizados para que a Anjas possa obter a autorização de um painel de especialistas em saúde do Hospital Universitário de Osaka, que colabora com o projeto, depois de ter testado com êxito, a vacina em ratinhos, segundo o comunicado desta empresa. Outro problema de saúde que parece ressurgir de quando em vez não é Covid-19 é o ébola e hoje o Ministro da Saúde da República Democrática do Congo anunciou ter chegado ao fim o segundo surto de ébola no Congo Democrático. O país foi assolado por uma segunda vaga de vírus em agosto de 2018, que matou 2.200 pessoas. Este mais recente surto restou-se na província de Kivo, alustrou-se depois à vizinha província de Ituri, onde o conflito armado, a desconfiança relativamente às organizações de ajuda, a corrupção generalizada e também os surtos de sarampo e do novo coronavírus vieram complicar a resposta ao ébola. A responsável da OMS para a África, Machi Tizu Moete, reconheceu que não foi tarefa fácil e que houve momentos em que lhe pareceu que era mesmo uma missão impossível. Ainda sobre Covid, o presidente do Senegal, Machi Sal, diz que se colocou em quarentena por 15 dias, isto a partir de ontem, precaução depois de entrar em contato com alguém que testara positivo para o novo coronavírus. Enquanto isso, Yahya Dialou, parlamentar senegalesa, que anunciou quarta-feira que testou positivo para o coronavírus, pediu a todos os senegaleses para que tomem as medidas como o distanciamento social para evitarem infecção e espalharem eles a seu vírus. Até agora, o Senegal confirma mais de 6.100 casos de coronavírus, tem 93 mortas. Falando de outros assuntos que não coronavírus e saúde, vamos até à Biela, Rússia, onde o presidente Aleksandr Lukashenko acusou hoje a Rússia e a Polónia de interferência nas próximas eleições presidenciais. Alegações foram rapidamente negadas pelo Kremlin. A interferência vem de quem mora na Polónia e quem mora na Rússia, disse Lukashenko. Segundo a agência de notícias Belta, acrescentando que ele vai discutir o problema com o presidente russo, Vladimir Putin. Aqui nos Estados Unidos, aumentaram-se para 10 milhões de dólares a recompensa pela captura do líder do grupo extremista do Estado Islâmico. Isto foi anunciado pelo secretário de Estado, Mike Pompeo. Os Estados Unidos ofereciam até ontem 5 milhões de dólares por Amir Mohamed Abdul Rahman Al-Malou, antes dele ter sido indicado para suceder a Abu Bakr al-Baghdadi, que foi morto, recorda-se, por comandos americanos, numa operação de outubro na Síria. Al-Malou é um estudioso da lei islâmica e emitiu decretos que justificam a perseguição à minoria yazide, uma campanha que as Nações Unidas descreveram como genocídio, em que mataram milhares de yazides, sequestraram e escravizaram milhares de mulheres e meninas. As praças do grupo foram, entanto, capturadas, mas ele parece ter inspirado ataques em todo o mundo, inclusive no Afeganistão e também na nossa África Ocidental. E antes de continuarmos, de referir que temos desde São Paulo, no Brasil, o Mateus Fernando, e temos também a Mona Sá, que diz, Bom dia, Ana, sou Jordão da Guiné-Bissau, a partir do Brasil. Olá, Jordão, esperamos que esteja tudo bem pelo Brasil, apesar de todas estas notícias do Covid-19, que não são muito encorajadoras, e de todos aqueles processos contra o presidente e seus aliados, e também o início para a destituição do governador do estado do Rio de Janeiro. Temos também ligado, desde a cidade da Climã, na Zambésia, Macedo, Celestino, Pedro, Olá, bem-vindos, esperamos que todos os dias nos acompanhem aqui neste Washington Fora de Horas, que nós vamos continuar com o Pentágono, que publicou uma lista de 20 empresas chinesas que afirma serem apoiadas por militares. Passo mais recente, esta batalha económica entre Washington e Pequim, a gigante das telecomunicações Huawei, acusada de roubar segredos comerciais americanos e ajudar nos esforços de espionagem da China, e também a gigante de vigilância por vídeo. Wikivision estão entre as empresas mencionadas na lista, de acordo com a agência Bloomberg. A lista e branja empresas pertencentes, controladas ou afiliadas ao governo, forças armadas ou indústria de defesa da China, disse o porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman. As tensões aumentam assim entre Pequim e Washington, em várias frentes, incluindo o comércio. Amanhã, os presidentes francês Emanuel Macron e o russo Vladimir Putin vão reunir em videoconferência e na agenda está a pandemia do coronavírus e também as crises na Líbia e na Síria. As situações no Irã e na Ucrânia também serão discutidas, bem como cooperação nos campos da saúde e do meio ambiente, segundo a presidência francesa. A líder alemã Angela Merkel expressou recentemente desaspiração com vários ataques de hackers que Berlim acredita que foram realizados por Moscou. E este é, de facto, a questão dos ciberataques internacionais é também outro ponto da agenda da discussão entre Macron e Putin. E aqui nos Estados Unidos estão também a considerar-se impostos adicionais sobre 3,1 bilhões de dólares em importações europeias, porém, uma disputa sobre subsídios à fabricante de aviões, Airbus, a possível lista de produtos que poderão estar sujeito às novas tarifas, são da França, Alemanha, Espanha e Grã-Bretanha e variam desde azeitonas a café descafeinado. Entretanto, também o presidente Donald Trump alertou os manifestantes contra derrubarem ou vandalizarem estátuas de figuras destacadas, isto enquanto o Pentágono mobilizava 400 soldados da Guarda Nacional para protegerem monumentos. Aqui em Washington, Trump disse que as pessoas que danificarem monumentos podem enfrentar 10 anos de prisão. Os manifestantes tentaram destruir várias estátuas aqui em Washington nas últimas noites durante manifestações relacionadas com o movimento Black Lives Matter. O secretário do Interior solicitou o envio de tropas da Guarda Nacional para evitar novos ataques às estátuas de ex-presidentes, heróis de guerra estrangeiros e americanos e outras figuras que se encontram espalhados pela capital americana. Foi também ordenada a colocação de barreiras em áreas próximas à Casa Branca para proteger os espaços públicos. E ainda de África. A polícia do Senegal anunciou hoje o desmantelamento e uma rede de tráfico especializado no envio de jovens da Serra Leó para o Médio Oriente. 87 mulheres da Serra Leó, além de dois cidadãos suspeitos de serem os líderes, foram presas em Dakar hoje após uma operação secreta de quase três semanas. As mulheres chegavam ao Senegal por estrada via Guiné. Uma viagem de 1.300 quilómetros pagavam aos traficantes entre 600 e 700 dólares cada uma. O grupo planeava enviá-las depois em pequenos grupos para clientes no Médio Oriente. O contrabando de seres humanos é um grande problema na África Ocidental, de onde gangues organizados enviam jovens mulheres para a Europa ou para o Médio Oriente, onde elas depois trabalham como indocumentadas, muitas vezes como domésticas ou então como prostitutas. Realiza-se, entretanto, também hoje uma conferência de doadores internacionais para o Sudão, que é organizada pela União Europeia, Alemanha, Nações Unidas e pelo próprio Sudão. O Sudão que enfrenta escassez e crises económicas crónicas, incluindo a pandemia do coronavírus, conta com o apoio de entidades internacionais que têm injetado fundos no país. E vamos aqui para uma última notícia. Antes de passarmos aos nossos trendings, vamos saber o que anda pelas redes sociais. O filho do falecido líder soviético da época de Guerra Feia, Nikita Khrushchev, morreu na sua casa no estado americano de Rhode Island. Sergei Khrushchev tinha 84 anos de idade e tinha-se tornado cidadão americano em 1999. Vai enterrar em Moscovo, segundo a sua esposa. E vamos então aqui rapidamente falar do que é que está hoje a dar, a falar-se nas nossas redes sociais. Twitter, hoje, um nome que já não aparecia há muito tempo. Juliana Assange está popular no Twitter, com mais de 17 mil tweets sobre o assunto, depois do Departamento de Justiça americano ter novas acusações contra o fundador do Wikileaks. No documento aprovado ontem, 24 de junho, pelo Tribunal Distrital de Alexandria, aqui no estado de Virginia, constam as acusações, conspiração para obter e tornar pública informação sobre a defesa nacional, conspiração para cometer invasão a computadores e obter informações de defesa nacional, entre outras acusações relacionadas com informação sobre defesa nacional. No Google, a dominar as pesquisas das primeiras horas de hoje está o torneio de Golfo Travelers Championship, depois de cinco golfistas, entre eles Brooks Koepka e Webb Simpson, o número 4 e o número 5, respectivamente, a nível mundial, terem anunciado que não participam no torneio os atletas, não vão participar, devido à Covid-19. Apesar de nenhum dos dois ter testado positivo para o vírus, ambos entendem o risco que correm. Vale a pena lembrar que esta semana, o número 1 do tênis mundial, Novak Djokovic, testou positivo para o vírus depois de ter realizado torneios na Sérvia e na Croácia. No Facebook, onde nós estamos? As páginas mais populares esta manhã são de notícias desde a Fox Business a CBS News e outras estações locais que têm publicado sobre o aumento do número de casos de coronavírus nos Estados Unidos, que estão agora de novo num pico. Portanto, houve como que um ressurgimento desta pandemia em estados que, entretanto, tinham aberto a sua economia. No YouTube, destacamos nova música de um rapper, de Baton Rouge, no estado da Louisiana, Death Enclaimed, do Young Boy. Está trending depois de ter ultrapassado 8 milhões de visualizações na plataforma em apenas 4 dias. Esperamos que os nossos vídeos também tenham estas visualizações e, para isso, dependemos de si, precisamos de si, que vá ao YouTube e faça os nossos vídeos. No nosso website, voaportugues.com, não esqueçam, dois artigos chamam especial a atenção dos internautas. Sindico do Colo, que recorre ao Tribunal de Luanda e diz que documentos entregues pela Procuradoria-Geral da República foram forçados para ler este artigo e outros relacionados. Vá, não esqueça, a página www.voaportugues.com.angola. Outro artigo também a merecer especial a atenção dos nossos amigos internautas, Moçambique sem estratégia para combater terrorismo, diz Departamento de Estado americano, para ler o artigo e outros relacionados, não esqueça, a nossa página é www.voaportugues.com, neste caso, barra Moçambique. Portanto, na nossa página na internet, em www.voaportugues.com, pode encontrar todos os nossos artigos ali colocados do mundo, da África Lusófona. Não se esqueça, pode também comentá-los, pode também ir ao Facebook, se preferir, e deixar ali os seus comentários. E antes de nós dizermos adeus, também de dizer que temos connosco o Belito Kassamo, temos também o Samuel Adams, boa tarde, desde a Guiné-Bissau, para vos desejar os serviços e continuação de um bom dia de semana, creio eu. Depois tem também o Domingos Fediaço Julai, dizem direto de Maputo, Moçambique, num dia em que celebramos o 45º aniversário da independência nacional, num clima conturbado, na sequência de ataques em Cabo Delgado e centro do país, importa referir que ainda estamos numa batalha reinida para uma independência total, creio eu. Tenho também ligado desde Lucerna, na Suíça, o Dombás Alexandre, Bonjour, para Lucerna, na Suíça. E pronto, este foi Washington, fora de horas, nesta quinta-feira, em que se celebra o 45º aniversário da independência de Moçambique, de novo. Votos de um feliz aniversário para todos os nossos amigos moçambicanos. E não esqueça, estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, de 30 minutos, com notícias de África, acima de tudo a África lusófona, mas também notícias do mundo, as notícias que fazem mover a humanidade. De todos, vai despedir Ana Guedes, desejando a todos um bom resto do dia de quinta-feira. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, um abraço para todos e, como eu costumo dizer, fiquem bem. Bye, bye.